E agora, neste momento, vocês estão com o projeto Despira o Tempo. E uma das ações desse projeto é a Biblioteca de Dança, que vem de um projeto presencial, de um espetáculo, que estreia nesse mês, que é o Mês da Dança. O que é a Biblioteca de Dança? A Biblioteca de Dança é uma performance criada e dirigida por Jorge Alencar e Neto Machado, em que eles transformam, eles propõem que artistas da dança sejam livros. E cada livro é composto por capítulos, e esses capítulos são as narrativas, as memórias de cada artista, ou com um espetáculo de dança, ou com uma dança específica enquanto técnica. A plateia foi invadida por um bando de macacos. Eram uns gorilas peludos que saltavam assim, brincavam com a plateia, e eles vinham em cima das pessoas. E aí, dentro de Despira o Tempo, a gente está inaugurando esse novo formato, que é do podcast Biblioteca de Dança. Então tem lá seis podcasts para todo mundo ouvir histórias, memórias e afetos de artistas da dança sobre suas experiências com dança. No meu podcast específico, eu falo sobre a quadrilha, sobre o forró, o momento da quadrilha, uma experiência de uma quadrilha específica que eu assisti. E no momento da criação e de locução, da narrativa, da contação desse registro, eu particularmente busquei não só, obviamente, contextualizar aquela quadrilha, aquele momento em que eu estava assistindo, fluindo, vivendo aquilo ali, mas também aspectos de sensação, de questões sensoriais mesmo, do que eu ouvia, do que eu via. Então eu usava muito a narrativa. Em determinado momento, era como se tudo estivesse em suspensão, em outro tempo, em câmera lenta. Às vezes com um barulho que parecia ser o barulho do fim do mundo, que vinha daquelas palmas, dos gritos, dos pés no chão, aquilo ali. Às vezes com um silêncio absoluto, enquanto aquela multidão de gente de pano se mexia ali na minha frente. Para além do podcast, o projeto também é composto por outra atividade, né? O Descrito do Tempo, ele teve duas ações de criação, e foi o podcast da Biblioteca de Dança e os webstrips, que foram vídeos performáticos, vídeo performances, dirigidos por Jorge, criado por seis artistas criadores da dança aqui de Salvador, em que era traçado esse caminho estético, erótico da obra e da carreira de cada um. A gente não pode deixar de falar também do TOCA, esse festival que promove a música autoral contemporânea e que nasceu em 2018. Mas o que a gente pode esperar de 2021? Vai ter TOCA? A gente vai ter o TOCA sim, e que a gente já lançou inclusive uma convocatória, teve a seleção, são quatro artistas do interior, que vão ser adicionados aos outros oito artistas convidados, para compor esse festival virtual. E o Memória em Cena, que é um projeto também que propõe a memória do teatro enquanto criação artística. No contexto em que as peças não podem acontecer, elas não podem ser apresentadas no teatro, Artistas se reúnem em Virgília para manter o espetáculo vivo. E essa manutenção dessa chama viva do espetáculo se dá através da memória de cada um, da narrativa, da experiência que cada um teve com a peça de teatro. Música 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 Música